Olá pessoal, aqui é Rodrigo Carneiro, diretor de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde. Eu estou aqui hoje para anunciar o pareamento do nosso calendário de vacinação da Prefeitura com o do Estado. Com isso, nós iremos chegar no dia 18 de abril, tendo vacinado nossos munícipes de 65 anos ou mais, homens e mulheres. Devido ao feriado religioso da próxima sexta-feira, nós decidimos, a partir do dia 5 de abril, vacinar de forma ininterrupta até o dia 18 e, com isso, chegarmos, então, à idade de 65 anos. O nosso calendário está disponível no site da Prefeitura e nas redes sociais. Obrigado.